A mãe suspeita de matar a filha de apenas 3 anos de idade no mês de abril em Esperantina. Olha a coisinha linda. Não é rapaz? Fala a verdade. Nem é que tem coragem de fazer uma malvadeza, uma coisinha linda dessa, meu Deus do Senhor. Isso aí foi em Esperantina. A mãe se entregou à polícia civil. Ela e o companheiro, que é padrasto da criança, tinham sido presos na época do crime. Mas a mulher acabou sendo liberada. Ela nega o crime. Eu não sei. Você não sabe. Mas o repórter Tony Black conversou com a mãe da pequena Ana Carolina Gomes Nunes, no departamento de capturas. Vamos conferir agora como foi esse bate-papo. Veja aí. A nossa equipe chega aqui na DICAP. A DICAP é, sem dúvida, uma das melhores delegacias, uma das melhores polícias, porque ela prende manhã, tarde e noite. E eu estou chegando aqui. Aqui está o imperador, que é o nosso delegado do Emí Maia. Emí Maia, a nossa equipe ficou sabendo que o senhor está com o caso aqui. Queria que o senhor confirmasse ou não. de uma mãe que é acusada de tirar a vida da própria filha de três anos, justamente com o padrasto. O senhor confirma ou desmente? Confirmo. Esta acusada de ter participado na morte do seu próprio filho, em companhia do seu padrasto, ela nos foi apresentada de forma espontânea, através do seu defensor. O advogado. Ela, em seu advogado, ela, num diálogo informal, nos relatou que não teve participação. Inclusive, ela foi presa no mês de abril e colocada em liberdade, para responder o processo em liberdade. Ocorre que ela não foi orientada, não tinha advogada na época dos fatos, e o juiz decretou novamente a sua prisão. Ela vai seguir agora para a audiência de custódia e, posteriormente, para a comarca de Esperantina, local onde aconteceu o homicídio. Está certo. Então, está aí o imperador. E o doutor Brandão está aqui, é o advogado da mãe acusada. Doutor, o que é que o senhor sabe? A gente sabe que advogado, principalmente de defesa, é defender, eu não já disse. O que é que a mãe disse para o senhor? A mãe alega que não teve nenhum tipo de participação no momento que ocorrido, né? Ela, no dia do fato, ela estava trabalhando e só quem estava na casa com as crianças era o padrasto da criança. Ou seja, por si só, as palavras dizem tudo, não é verdade? E, pelo que a defesa vem aqui alegar, é que o crime teve participação unicamente só do padrasto, da criança. A mãe está aqui, mãe, tu quer falar alguma coisa? É isso mesmo que o advogado acabou de dizer? Verdade. É? É. E esse homem, a senhora convivia com ele há quanto tempo, mãe? Três anos, ela bota aqui os dedos. É isso mesmo? Três anos. E a senhora nunca observou, por parte dele, esse tipo de violência com a sua filha? Não, ela não era violenta comigo. Nunca observou? Nunca observou. Quer dizer que a senhora não tocou na filha da senhora? Só ele? Então, está aí. É a mãe, ela está aqui, protegida pela polícia, protegida pelo seu advogado. E agora, como disse o delegado Emi Maia, ela vai passar para a audiência de custódia. O delegado, e ela pode ou não voltar para casa caminhando com os pés? Quando a gente diz assim, ela pode ficar em liberdade. Eu não posso entrar no juízo da decisão, porque eu não sou juiz de direito, mas acredito que a apresentação espontânea dela terá um peso para que o juiz conceda novamente o direito dela responder a esse processo em liberdade. Além dessa nenenzinha, a senhora ainda tem outros filhos? Eu tenho três filhos. Três? Com ela, seriam quatro. Qual a idade dos outros? Um de cinco. Cinco? Um de onze e um de nove. Um de onze e um de nove, e ela de três anos. Doutor, então é isso aqui, né? O senhor está satisfeito? Satisfeito. Eu estou com a consciência limpa de que minha cliente não tem nenhum tipo de participação nesse ocorrido, esse crime, e vai ser provado no processo. Até porque só é considerado culpado até o trânsito julgado no processo. Agora o senhor chegou a conversar também com o ex-cumprimento dessa mulher? Não, não, que eu sou advogado somente dela. Só dela? Sim. Dele e o senhor não quer papo com ele? Não. Uma lente, filho. Então na tela da TV Antena, dez.